É o TZ da cor, anota a placa é o trend Lacoste e Kenny, nós vale o que tem Mas, riqueza é o que as notas não compra Riqueza é o que as notas não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende Viu de mim, mas hoje rende Seguindo a risca de sempre, mas... Nosso lema não é o crime, ninguém nego Grife combinando Kamiaku Conquistando o que tem valor Não passa batida, eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor é tudo que eu tenho Menor é tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar eu aprendi pro tempo Amor é só de mãe Amor é só de mãe Eu amo